Bem-vindo à apresentação do projeto Carne e Nuvens. Nós vamos apresentar as funcionalidades principais. Vou fazer login na nossa aplicação. Parece que aqui não há conteúdos. Deixa-me ir até a Odeca. Ah, bom, aqui temos fotografias. Deixa-me ver mais. Gostei daquela ali atrás. Oh, esta está a giro. O que é que há documentários? Aqui no Odeca também há área de poesia. Deixa-me ver o que é que há de poesia hoje. Quem é que estará aqui na zona também ligado? Ah, olha, o João e o Marco estão a ler a mesma poesia que eu. Interessante. O que é que está aqui mais? Ah, olha a Rita. Deixa-me ir ao perfil dela. Esta rapariga tem sempre coisas muito interessantes. Acho que lhe vou perguntar se quer ser minha amiga no Carne e Nuvens. Sim, realmente é uma pessoa muito simpática e tem gostos parecidos com os meus. Agora tenho aqui o código que ela me deu e pronto, já somos amigas. Também, já agora, podia adicionar umas fotografias que tirei ontem. Agora, adicionar cheiro, procurar, categoria fotografia, por agora não vou pôr descrição. E enviar. Esperamos que tenham achado interessante o nosso projeto e até breve. Tchau. 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 Tchau.